Oi gente, amandingueiros, estão aqui hoje porque eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam saber como eu faço pra consadrar as coisas do meu malandro Eu tô sempre falando de maria preta, maria preta pra lá, pra cá e eu quase não falo do meu malandro Então hoje eu quis trazer um pouquinho do seu sete navalhas pra vocês conhecerem esse malandro maravilhoso que me guia, que está no meu caminho E que já começaram a aparecer alguns médios de sete navalhas também Então vamos compartilhar nossas experiências, nossos conhecimentos e vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho das coisas dele, o que me foi autorizado E vou mostrar como que eu vou fazer essa consagração que eu ainda não sei, eu só coloquei aqui os elementos e eu vou fazer junto com vocês Então vamos lá Tá a caixa do seu sete, aqui é a toalha que eu fiz pra ele, pra ele jogar o dominó dele Esse é o abaralha que eu comprei novo, tem um caderninho aqui também que eu escrevo, anoto as coisas que ele me ensina Tem o dominó dele, tem os pingentes, quando eu vou fazer a guia eu vou mostrar pra vocês, ó, tem muito pingente aqui Cordão que ele usa Navalete, né, não é uma navalha E tem aqui esse saquinho que tem alguns dados e tem sementes E hoje eu vou consagrar os dados Que eu comprei pra ele E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer Eu ainda não sei, gente, como que eu vou consagrar E eu só vou fazer aqui tudo intuitivamente E vocês vão vendo Eu montando essa consagração Gente, esse aqui é um copo Que ele tem uma história Que ele é um copo roubado, gente E malandro adora, tem essa fundamentação com coisa roubada, né Então, minhas amigas estavam saindo de um bar, né Um barzinho E aí elas saíram levando esse copo e eu pedi Porque malandro adora coisa que... Que é assim, sabe Claro que a gente não vai roubar um celular, né, gente Mas uma bola de sinuca Essas coisas Eles gostam Então eu vou ajeitar aqui a toalha E já vou Correi aqui A toalha Eu vou colocar esse prato aqui de barro aqui no meio Mas ainda não sei o que eu vou fazer com ele Vou colocar aqui o meu pires Com a vela Vou colocar aqui o pires com a vela Vou encher Esse copo Vou botar cachaça aqui no copo Cuidado, tá, gente Para quando vocês forem manipular a cachaça em casa Eu não vou encher o copo todo de cachaça Por que que eu coloquei, assim, bastante, né Para um copo? Porque eu vou colocar os dados aqui Para fazer uma limpeza energética nestes dados Hum, foi basicamente esses Até botei muita cachaça, tá, gente? Poderia ter colocado menos Eu vou deixar aqui por enquanto Né, só por enquanto Esse aqui É um potinho de proteção Que o seu set me ensinou a fazer, né E aí eu boto a navalha aqui E vou deixar aqui Provavelmente Eu vou fazer um padê Né E vou colocar aqui no prato E já vou Tchau Tchau É assim que ficou, gente Tchau